O Menino Tocador O Menino Tocador Que dispensou a cocô E o tambor pra tocar Lá dá Tu tá, tá, tá Ele gostou Tu, 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 ele adorou E muito mais Por ratatá Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca Venha de lata Negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisa Bate na palma da mão Venha de lata Negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisa Bate na palma da mão Diz que aprender Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca Era um menino tocador Que dispensou a gogô E o tambor pra tocar Lá tá Tu-ta-ta-ta Ele gostou Tu-tu-tu Ele adorou E muito mais Tu-ra-ta-ta-ta Era um menino tocador Que dispensou a gogô E o tambor pra tocar Lá tá No ta-ta-ta Ele gostou Tu-tu-tu Ele adorou E muito mais Tu-ra-ta-ta-ta Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca Venha de lata Negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisa Bate na palma da mão Venha de lata Negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisa Bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tchá, tchá, tchá Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, 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 louca Oh, la, 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 la Woo-ha!